Há 50 anos atrás, o déficit adicional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. De lá para cá, esse programa já construiu, como disse o Jader, 6 milhões de casas. Ou seja, nós ainda não pagamos o déficit de 7 milhões de casas. Possivelmente, se a gente trabalhasse sempre em conjunto, a gente pudesse pactuar a construção desse déficit e zerar. Mas o dado concreto é que esse programa provou que quando a gente quer, as coisas acontecem. Você tem gente que quer casa, você tem possibilidade de ter dinheiro, você tem empresário que sabe fazer. Então, o que é que falta? A gente nasce para fazer política para o povo brasileiro. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que o mercado da minha vida significa. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós temos.